Você pode compartilhar a sua tela, por favor? Sim, agora. Ok, pessoal. Então, bom dia a todos. Vocês já viram que tivemos uma pequena introdução aqui com o professor Allison, pelo menos nas coisas que ele vem desenvolvendo na instituição em que ele trabalha, certo? Então, eu vou simplesmente falar aqui alguns pontos didáticos dele, certo? O professor Allison de Araújo Caldas, ele é um físico graduado pela Universidade Federal da Paraíba e ele realizou seu mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, também na mesma Universidade Federal da Paraíba, certo? Ele já atuou como docente no Instituto Federal do Sertão Pernambucano e atualmente ele é professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Ele é coordenador do grupo de pesquisa aplicada à ciência, tecnologia e inovação, aí onde são realizadas pesquisas na área térmica, de engenharia mecânica, principalmente dando ênfase à mecânica dos fluidos, termodinâmica aplicada, transferência de calor e massa. Eu vi que o professor Allison, ele é autor de quatro patentes de equipamentos de medição, como temperatura, vazão, e eu acho que é isso sobre o que ele vai falar agora no seu colóquio, sobre a parte de desenvolvimento de medidor tipo turbina baseado em um efeito Hall, que é capaz de medir vazão em solução salina de brometo de litro. Então, como o Adriano falou agora há pouco, a agenda do professor Allison é bastante lotada, então a gente agradece que ele esteja participando aqui do nosso colóquio. Passo a palavra para você, Allison. Obrigado. Obrigado. Bem, todos estão me escutando bem, não é isso? Então, eu vou falar em nome de todos, Allison, porque como a maioria está com o áudio desligado, certo? Pode fazer um sinalzinho de ok aqui, um sinalzinho de ok, eu fico vendo. Pronto, beleza, tranquilo. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Para mim, é sempre bom conversar um pouco do trabalho que a gente faz, porque existem outras pessoas que talvez possam contribuir, da mesma forma que eu também posso contribuir com alguns trabalhos. E eu acredito que são nessas interações que surgem as parcerias, e toda parceria é sempre bem-vinda. Então, bem, eu vou falar aqui um pouco de um trabalho que eu fiz, cujo título é Estudo e Desenvolvimento de um Medidor do Tipo Turbina, baseado em efeito Hall, capaz de aferir, medir vazões de solução salina de brometo de lítio, certo? Mas eu poderia efetivamente começar falando desse medidor, mas eu preciso fazer uma construção de toda a pesquisa que eu venho fazendo, para poder, eu preciso de algumas premissas para poder chegar nesse medidor. Então, é isso que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá? Bem, eu vou falar aqui um pouco dos aspectos motivacionais. A gente sabe que na indústria existem duas ações que são muito interessantes, principalmente na engenharia, nas indústrias. Controle e medição de vazão, é algo imprescindível. O Adriano sabe muito bem disso. Né, Adriano? Então, veja lá. Os sistemas de refrigeração mais utilizados no mundo, eles baseiam-se na tecnologia de compressão, né? Que os quais proporcionam, a partir de ciclos termodinâmicos desejados, né, o efetivo conforto térmico. Mas sendo que o funcionamento dessas máquinas, elas exigem um elevado consumo de energia elétrica, sem contar que fazem uso de fluidos que são prejudiciais à natureza. Por exemplo, se tiver um vazamento no sistema de compressão, cara, você tem que sair de perto, porque é algo que realmente é complicado, né? Então, a busca pela produção dessa energia limpa e sustentável, ela retoma os estudos nessa tecnologia de refrigeração por absorção, né? Então, o que é que a gente busca com esse trabalho? Contribuir nas técnicas de estudo desse sistema, seja ela de vazão, que é o meu caso, bem como de controle, né? Que é um trabalho do professor Kleber, que sempre trabalha em paralelo comigo, bem como os outros pormenores que existem nessa metodologia de sistemas de refrigeração por absorção. Beleza? Bem, qual é a justificativa de trabalhar com esse tema? Ah, por que você está trabalhando com um medidor do tipo turbina? Por quê? Simplesmente pelas dificuldades que a gente encontrou em medir vazão e controlar a vazão nesse sistema de absorção, mas especificamente por estudarmos esse sistema atrelado ao fluido água-brometo de lítio. Está certo? Porque ele é um fluido que tem algumas características peculiares. Então, deixa eu botar um laser apontador aqui. Então, veja, nesse trabalho aqui, que foi a minha dissertação, que foi em 2012, bem como nesse trabalho aqui, a gente aponta as dificuldades que a gente teve em se aferir e medir vazão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bem, então tá. Esse trabalho aqui, a gente apresentou, esses dois trabalhos, a gente apresentou ele num congresso lá na Espanha, no Citef, em 2014. E, assim, esse evento é um evento, assim, grandioso, sabe? Na área de refrigeração. É um evento que foi coordenado pelo professor Coronas, que ele é uma referência a nível de mundo no que tange esses estudos. E a gente teve a oportunidade de participar desse evento. E, posterior a esse evento, a gente conseguiu publicar esses dois trabalhos. Eu mostrando a parte de medição de vazão e Kleber, que trabalha junto comigo desde sempre, na mesma bancada, falando sobre o controle. E aí a gente teve, no ano de 2018, eu tive a honra de receber um e-mail da Harvard, do Laboratório de Inovação da Harvard, porque eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer. Então, eles entraram em contato comigo porque ficaram curiosos com o trabalho, porque esse trabalho, na verdade, ele foi muito bem polêmico. Se vocês analisarem aqui, nesse gráfico, você vê umas curvas muito doidas aí. Você já vê logo que esse gráfico é um gráfico que deixa a pessoa perturbada quando vê. E esse trabalho, especificamente, eu proponho uma correlação matemática que eu consiga aferir medições de vazão com baixo erro, apenas com o diâmetro da tubulação e uma variação de pressão. E isso deixou o pessoal muito enculcado. Eu lembro bem que, quando eu apresentei esse trabalho lá na Espanha, um professor lá chegou assim, na hora que foi aberto para a arguição, ele perguntou assim, você quer dizer que, se eu chegar com essa correlação ali no meu laboratório, eu vou conseguir estimar a vazão? Aí eu disse, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu consegui, para esse meu aparato experimental, essa correlação matemática, que eu consigo estimar a vazão com baixo erro, apenas com o diâmetro da tubulação e um delta P. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os medidores de vazão, eles são caríssimos. Os que têm alta confiabilidade, eles são medidores caros. E, às vezes, o pessoal quer analisar o circuito termodinâmico atrelado a esses sistemas, mas eles não querem comprar, eles não querem comprar o medidor de vazão para fazer essas medições, e sim, eles querem só estimar o que está passando ali naquele ponto. Mas eles não conseguem estimar. Por quê? Porque ele precisa de um aparelho que dê essa medição. E eu propus nesse trabalho, que é um trabalho meramente experimental, essa correlação matemática. E aí a Harvard também ficou interessada, como eu cheguei nesses resultados, e me fez várias perguntas. Eles mandaram um link para mim, um link de entrevista, e depois mandaram um link de entrevista via vídeo, e aí deixaram as portas abertas para mim, e eu estou até pleiteando para fazer um pós-doutorado lá, se der certo. Depois eu vou tentar entrar em contato com ele. Então, até saiu uma reportagem lá no campus, enfim, mas vamos lá, voltando aqui para a justificativa. A justificativa de trabalhar com esse tema é justamente o fato de medir vazão e de controlar vazão, como eu já expliquei. Mas medir vazão e controlar vazão não é algo difícil. Não é algo difícil, é tranquilo. Quem mede, quem controla, sabe que o Elton está trabalhando com controle, ele vai ver que não é tão difícil fazer isso. Mas o problema é que o nosso fluido de trabalho, ele não tem propriedades físico-químicas bem estabelecidas. Eles dependem de várias correlações. Então, esse é o grande problema, entendeu? Esse trabalho foi realmente reconhecido justamente porque está atrelado ao sistema de absorção, mas mais ainda porque está atrelado ao fluido de trabalho que é o brometo de lítio. Tudo bem, pessoal? Isso por quê? Porque o brometo de lítio, ele é um sal cristalino, ele possui propriedades higroscópicas, ele pode apresentar formação na fase sólida, que é o problema da cristalização. Cara, quem trabalha com sistema de... Acho que o Adriano conhece muito esse termo cristalização. Cara, isso aí é o calcanhar de Aquiles do sistema de absorção. Possui valores moderados de concentração, que isso também é um grande problema, principalmente para medir questão de vazão máscara, mas lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. e possui baixos valores de pressão de trabalho, diferentemente do sistema de refrigeração por compressão. E para você bombear o fluido, você usa um compressor, que leva a alta pressão. A diferença para o sistema de absorção é que ele utiliza uma bomba líquida. Então, você tem aqui um sistema de refrigeração por absorção, esse de duplo efeito, você tem todos os processos que tem aí dentro dele, e aqui você tem um circuito termodinâmico atrelado. E você vê que em cada ponto desse circuito você tem valores de pressão, temperatura diferente, enfim. Isso que faz um sistema termodinâmico, como todos vocês sabem que essas variáveis como pressão, temperatura, elas sempre variam nesses sistemas. Bem, agora, beleza. Esse teu trabalho gira em torno de contribuir com técnicas de medição de vazão. E tu está propondo no teu trabalho trabalhar com medidor do tipo turbina. Mas por que não trabalhar com outros medidores que são melhores? Há exemplos do medidor ultrassônico. O medidor ultrassônico é um excelente medidor. O medidor de Coriolis nem se fala nisso. Todos esses medidores são infinitas vezes melhores do que o medidor de turbina. Certo? Mas vamos lá. Por que não utilizar? Primeiro, porque esse meu trabalho que ele teve o reconhecimento da Harvard, eu fiz uso do medidor ultrassônico como base de medição de vazão nos meus trabalhos. E você vê que nesse gráfico que tem aqui do lado, você tem grandes oscilações aí, certo? Por exemplo, essas linhas em azul são as vazões medidas pelo medidor ultrassônico. Eu vou explicar um pouquinho como é esse funcionamento desse medidor de vazão. Esse medidor de vazão ultrassônico, você tem dois sensores piezoelétricos e você acopla ele na tubulação. Ele manda um sinal. Esse sinal vai e volta e é contabilizado um delta T, onde esse delta T é um intervalo de tempo, como vocês podem ver nessa expressão aqui abaixo. O que é que acontece? Se porventura a gente passasse a água aí, ele manda esse sinal, que esse sinal viaja na velocidade do som, tanto na tubulação, no meio da tubulação, pode ser inox, pode ser qualquer material, como no fluido. Então ele vai e volta e contabiliza esse tempo. Aí, qual é o grande problema do brometo de lítio? O brometo de lítio, ele parece, se você encher um copo aqui de brometo de lítio, você se confunde com a água. Mas quando você balança ele assim, o que é que acontece? Você vê partículas de cristais em suspensão, porque ele é um sal cristalino. Beleza? Vocês entenderam isso aí? Aí, o que é que acontece? Veja, quando esse sinal, ele é lançado, aí o que é que acontece? Ora, ele bate nessas partículas cristalinas, que ela reflete o sinal. Aí, esse tempo, ele é medido de forma confusa, porque ele pode ir e voltar sem bater em nenhuma partícula dessa, mas tanto ele pode ir e bater em uma partícula, esse sinal bater em outra partícula, e assim sucessivamente você tem essas leituras erróneas, totalmente erróneas, acerca da medição de vazão. Isso para o brometo de lítio. Se for qualquer outro fluido, assim, um fluido que tem as propriedades bem definidas, meu amigo, ele vai medir excelente. Então, essa é uma das justificativas de eu não trabalhar com o medidor ultrassônico, embora eu estou afirmando que ele é um excelente medidor. Ficou claro isso aí? Beleza. Aí, qual foi a próxima hipótese? A próxima hipótese foi trabalhar com o sistema de medição de vazão do tipo Coriolis. Cara, esse hoje em dia é um medidor, assim, consagradíssimo. Ele é realmente um puta medidor de vazão. Mas qual é o problema dele? O problema dele é que ele custa um valor elevadíssimo. Por exemplo, se você pegar uma empresa não tão top, mas, por exemplo, uma empresa mediana, você tem esses valores oscilando em cerca de 30 a 72 mil reais. Isso na época que eu fiz essa pesquisa. Dependendo do diâmetro do medidor, ele torna-se bastante pesado. Porque se você vê aqui, o medidor de Coriolis nessa apresentação, você vê que ele tem um aparato lá embaixo e você vê que ele é muito mais robusto do que todos esses que estão na tela aí para vocês. E o que acontece também é que a instalação mecânica muitas vezes requer uma atenção especial. E todos esses medidores que eu falei, tanto o ultrassom quanto o de Coriolis, você não pode dar manutenção. Você precisa de pessoas especializadas. Então, nessa perspectiva, a gente também condenou, condenou o medidor de Coriolis por questões financeiras. Tudo bem? Aí, o que acontece? O meu orientador, que é o professor Carlos Cabral, ele também é um renomado pesquisador nessa área. A Adriana aí conhece ele. E ele teve um orientador que aí nem se fala, um cara chamado Cota. Ele é um cara assim, reconhecidíssimo ao nível mundial. Ele até foi uma das pessoas que resolveu aquele problema do voo da I-France, que caiu, não sei se vocês souberam, que matou um monte de gente. E ele endossou essa pesquisa porque a filha dele estava nesse voo e chegou a falecer. A filha e o gênio. Então, ele é uma pessoa que tem um conhecimento assim, é ponto fora da curva ele. Extraordinário. Ele até, ele quis ceder. Não, eu, como ele tem muito conhecimento na Petrobras, ele tem muitas pesquisas financiadas pela Petrobras, ele disse assim, não, eu posso arrumar uns para vocês, mas como a gente queria construir um, aí a gente disse, não, professor, a gente te agradece, mas vamos continuar nessa linha. Então, por esse motivo, existiam três tipos de medidores que eu pude utilizar, mas esses dois eu inviabilizei por esses pormenores listados. E aí sobrou um medidor do tipo de turbina, certo? Então, qual é o objetivo desse trabalho? É simplesmente desenvolver um medidor de vazão, certo? Sendo que do tipo turbina para ferir leituras do brometilídeo. E os objetivos específicos, eu preciso construir uma bancada experimental, porque eu não ia fazer, eu não ia construir esse medidor sem testar, botar ele no sistema de refrigeração, porque se ele desse errado, aí eu teria que refazer as coisas, enfim. Então, está aí os objetivos específicos, logo quando eu pensei em fazer esse trabalho, eu já pensei, fiquei com a pulga atrás da orelha, de que poderia ser que a gente conseguisse fazer uma patente, né? E assim eu fui fazendo esse medidor. Bem, todo esse trabalho, ele foi ali cessado em cima de coisas de praxe, né? Por exemplo, a gente fez todo um levantamento biográfico e fez uma revisão do Estado da Arte para saber de trabalhos que estavam falando acerca desse nosso tema. como a gente está trabalhando com vazão, a gente fez uma análise de mecânica dos fluidos, né? Do escoamento completamente desenvolvido, que é um escoamento mais ideal, tá certo? A gente fez a construção da bancada, projeto de dimensionamento, enfim, instrumentação de dados e, por fim, vou mostrar o resultado para vocês. Bem, mas, por eu estar falando do medidor de vazão, né? Eu preciso falar do conceito de vazão. Eu sei que todos vocês aqui conhecem o conceito de vazão, é um conceito fisicamente que a gente pode dizer que é trivial quando comparado com os outros, a gente pode definir vazão em gerais como sendo um volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um côndito livre, que pode ser um canal, um rio, uma tubulação, ou forçado, pode ser uma tubulação com pressão positiva ou negativa, isso por unidade de tempo. Aferir volume por unidade de tempo implica dizer vazão, né? E no sistema internacional de medida, aqui as unidades, e não só temos vazões volumétricas, também temos vazão máscara. A única diferença é que, em vez de ser volume, é massa por unidade de tempo. E existe uma relação muito importante entre essas duas vazões. A vazão máscara nada mais é do que, nada mais é proporcional, diretamente proporcional à vazão volumétrica, né? Quando a gente introduz uma igualdade, a gente entra com essa constante aí, que é a densidade, né? Enfim, vamos lá. Aí eu vou falar um pouco, eu não vou me ater ao equacionamento, porque esse não é o foco do trabalho, mas como eu falei para vocês, eu preciso fazer algumas premissas para poder falar do medidor, para poder justificá-lo. Então, a gente tem um fluido que está escoando num tubo concêntrico, né? Um tubo concêntrico e a gente precisa fazer uma análise em uma determinada região, né? E a gente faz um volume de controle e faz as seguintes considerações. O escoamento é laminar, porque existem também escoamentos turbulentos, existe escoamento em transição, certo? A gente disse que esse escoamento é permanente, que o escoamento é incompressível, né? Todo mundo sabe aqui que os líquidos são incompressíveis, né? O escoamento é completamente desenvolvido e o tubo que a gente está analisando é horizontal. Quando a gente faz essas considerações, existem as equações de navia Stokes, né? Que são equações gigantescas, né? Que a gente tem a equação da continuidade, a equação do momento, e a equação da energia, né? Que são gigantescas essas expressões, quando a gente faz essas considerações, a gente chega a uma equação, vamos dizer assim, mais trivial, certo? Então, a gente faz essas considerações e como eu estou falando de vazão, eu estou atrás de uma expressão de vazão teórica, certo? Por quê? Porque é interessante você conhecer essa vazão. É claro que esse equacionamento eu já conhecia, né? Até mesmo quando estudante a nível de mestrado e eu utilizei todo esse equacionamento na minha dissertação, lá no mestrado. Então, eu não vou me ater a esse equacionamento, eu só quero mostrar para vocês que essa vazão aqui que está em destaque é uma vazão teórica, Ela depende do diâmetro, né? Da variação de pressão, dessa viscosidade aí, mi e do L, onde esse L nada mais é do que o comprimento para que o escoamento ele seja laminar completamente desenvolvido, tá? Então, essa expressão aqui eu utilizei, né? No trabalho lá que foi reconhecido pela Harvard para fazer comparativos com as equações de vazão ultrassônica e pela vazão da correlação matemática que eu cheguei à conclusão, né? Então, eu vou falar um pouco dos medidores de vazão. A medição de vazão, ela já vem sendo estudada há muito, muito tempo atrás, medir vazão de uma forma prática, por exemplo, você pega uma torneira, aqui tem estudantes, né? Tem estudantes aqui, né? Assistindo, não tem ou não? Beleza. Então, você, por exemplo, você abre uma torneira, se você pega um copo do liquidificador e deixa essa água cair e mede até um certo volume ali, você tem uma leitura de vazão, ou seja, leitura de vazão é simples de se fazer. Isso já é conhecido há muito, muito tempo. Quer ver? Um exemplo, o grande salto no conhecimento desses movimentos do fluido aconteceu em 1783, para você ver, quando Bernoulli publicou no livro de hidrodinâmica, nesse momento, o que é que acontece? Sempre buscas para o aperfeiçoamento dessa técnica de medição. Por exemplo, você compra um medidor de vazão hoje, daqui a três anos, se você procurar para comprar esse medidor, ele já está ultrapassado, já tem outro melhor. É como o telefone, o pessoal utiliza e eles sempre vão melhorando. Por quê? Porque sempre tem como aperfeiçoar, né? Então, a gente tem essas classes, nós temos três classes de medidores, os medidores indiretos, os medidores diretos e os medidores especiais. A gente vai trabalhar nessa classe, porque eu estou desenvolvendo um medidor do tipo turbina. Beleza? Então, eu vou falar para vocês aqui um pouco do medidor de vazão do tipo turbina. Eu vou falar do seu princípio de funcionamento. Bem, esses medidores, eles são acoplados de forma direta na tubulação. Na sua grande maioria por flanges, por conexões flangeadas. Tudo bem? Bem, eu vou passar um videozinho aqui só para vocês acompanharem. Vocês estão conseguindo ver o vídeo ou ele está travando? Estão vendo? Está ok. Está funcionando. Beleza. Bem, então o que é que acontece? O fluido que desloca no interior dessa tubulação ele aciona um rotor, que é justamente essa turbina. Tudo bem? A velocidade desse rotor, ele é sempre proporcional à velocidade de deslocamento desse fluido. aí o que é que acontece? Você tem um sensor, esse sensor é magnético, ele é acoplado ao medidor e tem o seu campo magnético alterado toda vez que os ímãs, eles passam, alteram o campo magnético e aí você interpreta esse sinal proporcionando uma vazão instantânea, bem como a totalização do tempo. Então, a frequência desses pulsos gerados ele é proporcional à velocidade do fluido e a vazão ela pode ser determinada por essa expressão. Num sistema de medição de vazão deixa eu parar aqui agora. No sistema de medição de vazão do tipo turbina você vê que a expressão ela é muito simples, ela é proporcional à frequência desses pulsos, né? Ou seja, você entra com a constante que é 1 sobre K, que é uma constante, tá certo? Onde esse K é um fator específico, cada turbina tem o seu K, certo? É uma constante que cada turbina tem a sua. Tudo bem? Beleza. Então eu vou falar um pouco dos componentes da turbina. Esse medidor do tipo turbina ele tem três pilares, né? O primeiro é o elemento principal que é a turbina que é o mais importante por isso que esse medidor leva o nome do tipo turbina. O secundário é um sensor que também é outro ponto muito especial porque se você não tiver ele você não consegue medir a vazão, né? E o elemento terciário é um computador que vai fazer a leitura desse sensor, transformar esse sinal de frequência em vazão instantânea, certo? Beleza. Então a gente tem dois tipos de medidores de turbina no mercado. A turbina convencional que ela é aplicada e a turbina convencional que nesse caso ela é acoplada e nós temos também uma turbina de interseção. Nesse trabalho eu vou desenvolver eu vou mostrar pra vocês que eu desenvolvi um medidor de turbina convencional. Tá? Beleza. Aí veja, eu falei pra vocês que quando eu comecei a fazer esse trabalho eu tinha três medidores em mente. o ultrassônico não, não serve em hipótese nenhuma. E é tanto que quando eu fui defender o meu mestrado eu liguei pro fabricante que ele enganou o Cabral, viu, Adriano? O fabricante ele enganou o Cabral ele disse que media e eu disse o cara lá olha, não mede o seu medidor não mede o brometilítero e se você quiser vem assistir minha dissertação ele fez pelo amor de Deus não vai dizer isso a ninguém não você vai votar lá. Aí eu disse não vou não até depois eu fui na sala do meu orientador e disse Cabral, cara eu tive um trabalho desgastante porque meu amigo fazer essas coordenações matemáticas eu passava assim tipo assim eu chegava na universidade domingo de sete da manhã eu saía na segunda de quatro horas da manhã medindo essas coisas era uma complicação gigantesca né? Enfim então o medidor traz conta que ele não serve de imposta nenhuma para esse trabalho o medidor do Coriolis como eu falei ele é muito caro e era inviável porque a gente nem tinha dinheiro e nem tinha tempo para fazer e o real motivo de se escolher esse medidor é justamente porque ele tem uma altíssima precisão ele tem uma repetibilidade fantástica isso a própria literatura garante né? Claro que eu fui testar depois e ele também tem uma confiabilidade outra coisa interessante é que o range o range dele de medição é o maior entre todos os medidores de vazão porque essa relação envolvida ela é linear como eu falei para vocês a vazão ela é função da frequência de forma direta tá certo? A saída ela é linear né? de trem de pulse e ela é adequada para sistema de totalização de vazão e essa turbina ela é de pequeno tamanho e peso sendo fácil instalação cara você bota lá copa lá parafusa o flange e espera acontecer as medições e é claro sem contar em consideração o custo-benefício e foi uma das coisas que a gente falou antes de inicialmente entrar nessa palestra né? A gente falou que na engenharia é muito difícil fazer uma pós-graduação engenharia experimental sem ter investimento e isso a gente não tinha nessa época a universidade já não tinha dinheiro então por exemplo eu banquei a minha própria pesquisa né? Eu não tenho nem vergonha eu não tenho nenhuma vergonha de dizer acho que ninguém tem muitas vezes nós como os docentes a gente investe o nosso dinheiro tanto para bancar as nossas pesquisas como para bancar as pesquisas de trabalhos que a gente orienta também eu tenho feito muito isso enfim acredito que isso é uma realidade do Brasil de modo geral né? Então por isso eu escolhi o medidor do tipo turbina beleza como eu falei para vocês eu como eu estou em um processo de desenvolvimento de um medidor eu não poderia desenvolver ele e querer acoplar direto lá na minha tubulação por quê? Lá na minha tubulação do sistema de medição de refrigeração por absorção porque eu teria que cortar eu teria que cortar uma parte da tubulação desse negócio para acoplar o meu sistema de refrigeração e eu não ia fazer isso em hipótese nenhuma sem fazer um teste porque eu estaria sendo irresponsável nesse quesito então eu disse assim não ó a gente vai fazer uma bancada experimental simples né? Essa bancada experimental ela foi projetada você vê ela tem um reservatório ela tem uma uma bomba de acoplamento magnético ela tem uma válvula essa válvula aí é uma válvula que você pode tanto estrangular né? quanto você pode expandir a vazão e aqui em cima você tem os flanges no qual você vai entrar com o seu medidor tudo bem? Esse reservatório aí ele foi feito em acrílico né? para a gente poder ver visualmente né? a vazão o tempo as coisas todas tá? Então tá aí o projeto dela e eu vou mostrar que essa bancada é uma evolução da bancada que eu estudei no mastrado você vê essa bancada aqui do lado do lado direito da tela você vê que essa que essa que essa bancada experimental ela é totalmente diferente dessa nova bancada proposta primeiro porque você vê tubulações aí de diâmetros distintos né? você consegue ver aí diâmetros distintos e nessa bancada experimental na antiga ela tem várias válvulas né? que a gente usava como bypass que é um termo muito conhecido na engenharia Adriano deve conhecer bypass né Adriano? Ô Alisson deixa eu eu posso te interromper só para lembrar fazer um comentário rápido breve uma coisa que você esqueceu ou não sei se você vai falar mais à frente mas que é muito importante em tudo que você está falando que aumenta a complexidade do teu trabalho é que o sistema de absorção brometo de lítio trabalha com pressões negativas né? Então tu estava trabalhando com uma bomba de vácuo então isso aumenta mais ainda a tua complexidade na medição da vazão né? Exatamente na verdade eu não ia nem tocar nesse assunto Adriano eu poderia ter tocado nesse assunto lá na hora que eu botei lá o meu circuito termodinâmico que eu falei que os valores de pressão de temperatura mudam né? Eu poderia muito bem usar essa tua fala naquele slide lá mas enfim Adriano mostrou mais um detalhe isso é fato né? A gente trabalha com baixas pressões pressões negativas no sistema de absorção diferentemente do sistema de compressão é por isso que o sistema de compressão ele é muito mais eficiente né? O sistema de compressão só para desculpa o sistema de refrigeração mais utilizado no mundo 99,9% é o sistema de compressão isso por quê? Porque ele é totalmente eficiente ele é totalmente eficiente embora ele traga um elevado um elevado consumo de energia elétrica e traga fluidos que agredem substancialmente a natureza mas ele é 99,99% do sistema de refrigeração mais utilizado é o de compressão tudo bem? Posso prosseguir aqui? Pronto aí vocês verão que tem total diferença os diâmetros são diferentes aí nessa nova bancada a gente uniformizou no diâmetro de 19 milímetros que é o diâmetro do nosso sistema de refrigeração a gente só tem uma válvula né? porque quanto mais válvula quanto mais diferenças de tubulação mais perda de carga você tem quem estuda mais atrito você tem no sistema ou seja você não consegue garantir que o teu sistema ele vai estar em um determinado ponto completamente desenvolvido e laminar ele vai estar quase sempre turbulento porque imagine que tu tem um fluido que ele venha se desenvolvendo numa tubulação de 19 milímetros aí de repente ele entra numa tubulação de 5 milímetros meu amigo é claro que esse sistema ele vai ser perturbado após esse desculpa aqui deixa eu vocês estão vendo a tela? sim a gente está vendo a tela deixa eu só porque aconteceu um problema aqui no computador não sei o que é deixa eu resolver aqui tentar finalizar pronto eu consegui eu consegui retornar a situação aqui estão entendendo aí direitinho né? sim pronto então veja eu estava falando em perda de carga quanto mais válvulas você tem no sistema quanto mais diferenças de tubulação a nível de diâmetro você vai ter uma perturbação do sistema o teu fluido ele vem numa tubulação desenvolvendo aí de repente ele acha uma expansão ou um estrangulamento automaticamente esse fluido ele vai mudar de fase de transição ele não vai ser mais laminar ele vai ser um escoamento turbulento né? e assim sucessivamente então a gente teve todo esse cuidado pra gente garantir que esse escoamento era laminar né? quem estudou mecânica dos fluidos a gente sabe que tem um um grande cara chamado Reynolds e esse número de Reynolds é um adimensional esse número é um adimensional Adriano conhece muito bem ele é um adimensional e é esse número que garante que o escoamento seja laminar de transição ou simplesmente turbulento né? enfim essa bomba aqui diferentemente dessa outra né? ela é uma bomba de acoplamento magnético e aqui a gente teve um cuidado né? porque o brometo de lítio ele é corrosivo né? nesse o nosso orientador quase mata a gente porque a gente fez o nosso estudo aqui no mestrado nessa bancada e quando a gente terminou a gente deixou o fude aí uns seis meses meu amigo quando a gente voltou ela tava praticamente toda enferrujada assim a bomba tinha comido praticamente tudo aí a gente limpou e disse não cabrão isso aqui já era sucata mesmo? deixa pra lá é claro que eu tô aumentando assim mas o brometo de lítio ele é corrosivo sabe? ele reage com metais ele reage com metais né? então veja que o problema de tudo isso chama-se o fluido de trabalho que é o brometo de lítio por quê? porque ele é um fluido cara atípico entende? ele tem muitas particularidades que fazem ou faz né? esse trabalho de medir e de controlar a vazão ser difícil né? ok? então tá tá aqui né? você pode ver que essa essa minha bancada experimental ela simula um desses trechos do sistema de refrigeração como eu tô mostrando pra vocês essa parte eu vou passar rápido eu não sei quanto tempo eu tenho ainda eu tô em quanto tempo aí? tá quase em 40 minutos quase 40 minutos? ok vamos lá então eu vou passar essa parte rápida aqui que é a construção da bancada experimental os materiais que eu utilizei então tá aí o passo a passo da montagem da bancada experimental e você vê que a bancada experimental era uma cópia fiel do projeto bem agora eu vou falar do medidor proposto é um medidor de vazão do tipo turbina baseado em efeito Hall como eu já falei pra vocês eu fiz esse medidor já pensando numa possível patente então já dei um fantasia pra ele Medflow certo? então embora a teoria básica do funcionamento de turbina seja extremamente simples a medição dessa vazão é simples mas o detalhe para a elaboração desse medidor vocês vão ver que é complicado por quê? porque eu precisei dimensionar eu precisei fazer a escolha correta do material eu precisei eu tive muito trabalho pra botar o ângulo e o número das laminas dessas turbinas o invólucro bem como a elaboração e a montagem desse negócio então veja a ideia inicial é botar um medidor de vazão aqui nesse flange que está destacado aí eu fiz algumas mudanças eu fiz vários rabiscos pra chegar no medidor e você percebe que esse medidor agora que está aqui na tela o projeto dele ele é diferente desse primeiro que está aqui que ele tem essas conexões muito mais alongadas então existe essa diferença aí bem então está aí o projeto da bancada e desse medidor e aí eu vou mostrar o processo bem primeiro a escolha do material ele foi baseado numa pesquisa do mercado atual e alguns critérios técnicos né então de acordo com esse projeto escolhido a gente listou esses materiais aí né do qual o mais complicado a gente sabia que seria a turbina por quê? porque a turbina cara é o elemento primário desse medidor então você tem que acertar porque se você não acertar você não tem nada então a gente usou um microcomputador né que pode ser vários pode ser Arduino Nano Arduino pode ser qualquer tipo de microcontrolador eu utilizei o Arduino porque eu tinha um aluno de engenharia elétrica que tinha um parado lá e ele me cedeu e eu usei ele tá então a gente utilizou também uma porta USB que mais lá na frente vocês vão ver que serve tanto para a alimentação desse medidor bem como para a extração de dados em tempo real a gente usou um botão de comando sem retenção né esse botão você clica nele ele não retém ele vai e volta tá e aqui um sensor de efeito Hall né então a parte crítica desse trabalho mesmo foi a turbina por quê? porque a turbina não podia ser comprada é muito específico essa turbina é muito específica eu tô com a tubulação de 19 milímetros 19 milímetros é uma tubulação vamos dizer assim quando comparado com a indústria de grande porte é praticamente um capilar né Adriano? é praticamente um capilar né é claro que eu tô fazendo um capilar né é claro que é uma comparação esdrúxula mas em proporção é como se fosse né então essa turbina ela é muito específica porque ela foi projetada né de acordo eu tenho um ângulo de 45 em cada lâmina dessa e eu tenho 8 8 aletas né como a gente costuma dizer é bem vamos lá devido a essa turbina ela ser pequena ela torna-se uma peça difícil de se fazer então depois de muita análise e tal eu consegui e pensei assim cara porque o brometo de lítio ele é corrosivo eu não posso usar metal pra fazer porque eu ia danificar a turbina e tem a questão também do ímã né do ímã pra fazer a variação do campo magnético pra gerar lá a frequência então eu digo meu amigo como é que eu vou fazer essa turbina né aí eu me desesperei eu passei um bom tempo assim quebrando a cabeça mas aí eu fiz um estudo e eu baseado nesse estudo eu vi que o material dessas impressoras 3D é um polímero ABS né um polímero ABS que por exemplo ele é resistente a ácidos alcôs a alcalinos a ácido hidroclorídico fosfóricos concentrados álcools e óleos animais e vegetais aí isso me deixou mais tranquilo bem como também esse material esse polímero ABS ele tem esse range de temperatura pra trabalhar confortável de menos 20 a 100 ou seja eu nunca vou ter uma temperatura nesses limites inferiores e superiores no sistema de refrigeração por absorção tá certo? então eu digo meu amigo vai dar certo então vamos lá vamos construir isso aí aí a gente construiu a turbina eu vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês verem eu tenho várias turbininhas dessas vocês conseguem ver essa turbina? vocês conseguem ver? só pra vocês terem noção eu tenho uma moeda de 50 centavos aqui ó a comparação veja ela é o diâmetro praticamente o diâmetro dessa moeda de 50 centavos conseguem ver? direitinho? ok veja lá aí o que que acontece como eu sei que o brometo de litro ele é corrosivo depois que eu fiz essa turbina eu imergi ela e deixei ela seis dias no brometo de litro seis dias mergulhado no brometo de litro e nada aconteceu com ela eu usei um paquímetro bem digital pra ver as coisinhas nada você via nem precisava fazer isso visualmente você você via que você não tinha nada de corrosão nela então eu continuei eu disse não vamos fazer aí o que que acontece quem quem às vezes muitos alunos ou vários laboratórios tem impressora STD e vocês sabem que a cópia né quando você tem um produto final você vê que tem ranhuras né você vê que a impressora 3D deixa ranhuras aí eu peguei ah cara essa turbina tá com muito ranhuras aí peguei lixa e fui lixando meu amigo eu danifiquei a peça a lixa fez isso piorar ficou mais danificada ainda eu disse meu amigo o que é que eu vou fazer pra diminuir pra deixar isso liso pra evitar perda de carga essas coisas todas aí tem uma professora lá na universidade eu conversando com por isso que é bom o cara conversar com os amigos né diz cara tem uma professora lá que ela deixa esse negócio lisinho eu digo ela faz o que ela usa vapor de acetona a 90% aí eu fui falar com ela né olha tu tem como me ajudar a deixar isso aqui mais tal ela disse deixa aí ela pegou 10 exemplares e fez lá o processo eu não sei como ela fez ela usa vapor de acetona 90% e vocês podem ver que depois desse processo aí você tem um antes e um depois você vê que a turbina foi de fato melhorada vocês conseguem ver isso aí que a turbina aqui foi pronto então veja lá agora eu vou partir pra montagem disso aí a turbina tem que ser acoplado dentro de alguma coisa a gente pegou um tarugo PVC aqui ó um tarugo PVC e fez essa essa peça tá vamos lá basicamente é isso que acontece você tem um fluido que bate nessa turbina essa turbina ela gira quanto melhor o atrito quanto menor o atrito melhor né o interessante é que não tenha forças dissipativas aí que o atrito seja zero mesmo é claro que não existe atrito zero mas é claro que a gente consegue né minimizar isso aí então veja é essa turbina aqui ela tem que ser ela tem um furo e esse furo ela encaixa nesse 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 eixo aí que vocês estão vendo vocês estão vendo o eixo aqui embaixo vocês conseguem ver deixa eu botar o laser point aqui rapidinho é vocês estão vendo aqui ó esse eixo cara esse eixo ele tem que estar perfeito nessa peça não pode ter nenhum desvio ele tem que estar a 90 graus da superfície de contato porque se tu tiver qualquer leve qualquer leve inclinação a tua turbina ela nem gira entendesse aí outro fator crítico foi também fazer esse furo aqui ó foi também fazer o furo da turbina de forma perfeita cara isso foi muito difícil e quem fez isso foi o professor Robson que é um grande amigo nosso ele fez isso numa bancada numa numa furadeira bem precisa de baixa rotação então cara ele teve todo o cuidado de fazer tipo eu produzia assim cara umas 20 ou mais turbininhas dessa aqui pra poder chegar na correta do meu trabalho tá então veja foi confeccionado os flanges você vê que esse acabamento é um acabamento já industrial né pra quem trabalha em indústria você vê aqui que esse inox aqui já tá no inox na aparência de profissional e aí vai seguindo a montagem né veja uma das coisas interessantes desse medidor é que ele é totalmente desmontável o que facilita a total manutenção dele e por qualquer pessoa né então foi introduzido os flanges aqui né esse flange aqui ele entrou a alta pressão pá só com só com a alta pressão da batida ele entrava mas a gente pra evitar depois de possíveis vazamentos a gente botou um aralditezinho aqui ao redor dele né e aí a gente seguiu o processo de montagem aqui o medidor já quase fechado aí aqui tem a montagem do efeito rol eu não vou explicar o efeito rol pra vocês que a gente tem muito físico aqui também não é o foco do nosso trabalho apresentar o equacionamento né então veja que a gente tem aqui a turbina já com seu imã esse imã ele vai ser capaz de quando passar pro sensor alterar o campo magnético e esse e aí gerar gerar um pulso de frequência que vai ser lido pelo computador de vazão né a gente introduziu aqui tudo é basicamente isso que acontece o imã passa ele altera o campo né você tá vendo aqui e aí você tem esse sinal e esse sinal vai ser medido em vazão em tempo real é bem é partindo aqui a gente usou um microcontrolador a gente fez todos esses testes né do microcontrolador com a alimentação bem como com o botão de retenção bem como com o sensor de efeito rol a gente fez todos esses testes antes de introduzir ele no medidor antes de lacrar esse medidor né e aí ele tem esse visor como Medflow que é o nome de fantasia e ele tá medindo em litros por minuto mas quando eu aperto no botão ele muda a unidade bem tá aqui a carcaça toda dele aqui né tá tá aí o projeto dele em vista explodida pra vocês verem e tá aqui o resultado final do medidor se vocês verem modesta parte é esse medidor ele tem um caráter industrial veja aí quem de vocês aí diria que esse medidor foi feito numa garagem alguém de vocês aí diria isso creio que não vocês veem que ele de fato ele tem um caráter industrial e na minha própria defesa de doutorado eu já levei ele com esse nome fantasia né electronic turbine matter entendeu com tudo direitinho até essa arte eu procurei tal pra fazer pra levar um produto eu queria mostrar um produto beleza eu mostrei um produto eu fiz um produto ah tá bonito mas isso funciona né funciona porque poderia não funcionar é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui deixa eu tirar aqui esse 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 laser aqui aqui vocês veem o seguinte ok esse medidor ele pode ser ligado direto na tomada né você vê ele ligado funcionando direto na tomada mas ele pode ser ligado também no computador ou então simplesmente num powerbank você tem um powerbank lá e você bota um powerbank ligado nenhum medidor faz isso isso já é um grande diferencial desse medidor nenhum medidor de turbina você consegue ligar ele com um powerbank lá você bota com aquele carregador de bateria de celular não tem esse carregador você não consegue nenhum você tem isso então isso aí já é um diferencial desse medidor né então aqui eu vou mostrar pra vocês um pequeno videozinho é que tá mostrando tá um pouco meio travando mas eu quero mostrar que quando eu aperto nesse botão de unit né que significa unidade eu consigo mudar eu consigo mudar a unidade porque inicialmente ele lê em litros por minuto né mas depois ele lê também em litros por hora tudo bem tudo bem mas olha vê outro diferencial desse medidor ele tem dois tipos de unidade mas eu posso botar a unidade que eu quiser por quê porque ele é um medidor que funciona com microcontrolador e quem mexe na programação dele sou eu entendeu sou eu que mexo então eu posso botar ele se eu quiser levar ele pro Chile lá e lá no Chile por exemplo pra gente ter trabalho no Chile o cara mede lá em galões por não sei o que lá eu boto lá a unidade eu converto pra unidade lá e ele vai dar a leitura que você quer tá beleza isso aí é um produto tu gastou quanto pra fazer cara eu gastei eu gastei 650 reais pra fazer esse medidor mas se eu fosse gastar com gasolina ou com a pessoa que me ajudou a fazer essa parte estrutural a confeccionar por exemplo quem me ajudou isso foi o professor Jobson Jobson ele é um um puta usineiro ele é fera cara então veja só pra vocês terem noção vou fazer uma pesquisa de mercado aqui isso aqui é um medidor vamos lá isso aqui ele é um medidor bem fulequinha ele tem aqui um visor mas você não consegue alterar nada nesse visor ele já está todo setado só pra vocês verem um medidor do tipo de PVC olha o mais barato é 2.170 e o mais caro que eu encontrei foi 6.410 cara o meu foi 680 vamos arredondar pra mil ainda é uma uma grande diferença não é de 2.170 pra mil eu já arredondando é uma grande diferença mas se tu pega um medidor mais consagrado entendeu mais robusto por exemplo de inox tal você tem aí um valor inicial de 6.015 reais até 21.125 então quando você cara eu fiz um produto que vamos vamos botar grosso modo mil reais então eu tenho medidores aqui que faz a mesma coisa que o meu faz com valores extremamente elevados acima do meu é claro que se eu fosse vender esse meu medidor eu não ia vender ele por mil reais eu ia vender ele mais caro mas enfim só pra vocês terem um norte veja tá aí vamos lá agora eu vou falar dos resultados veja cara esse medidor funciona vou mostrar pra vocês agora eu fiz uma bancada experimental tá aqui a bancada experimental aqui eu tenho um medidor ultrassônico e aqui eu tenho o meu medidor aqui nessa tubulação cara tu não disse que o medidor ultrassônico não prestava pro brometo de lítio ele não presta pro brometo de lítio mas eu fiz um ensaio com a água primeiramente com a água pra que? pra calibrar esse meu medidor eu tô fazendo esses medidores eles estão ligados em série eles estão ligados em série e eu fiz a calibração desse meu medidor por um medidor altamente consagrado no mercado que é o medidor ultrassônico esse medidor foi caríssimo certo? então eu fiz medições de 30 minutos fiz medições de 30 minutos e peguei médias de 2 em 2 minutos por exemplo e aí eu cheguei no seguinte gráfico aqui eu tenho pra ultrassom eu tive vazão a máxima que eu peguei pra essa abertura de 10,8 e pro mediflow de 10,2 você veja 10,8 10,2 vamos calcular o erro aqui esse erro aqui ele gira em torno de 5,53% cara pra primeira medição que eu tive eu tive um erro de 5,53 ou seja é um erro experimentalmente bom mas é claro que eu digo esse erro passou de 5% eu vou conseguir eu vou melhorar esses resultados e é o que foi que eu fiz como eu falei pra vocês um diferencial desse medidor além dele ser todo desmontável eu posso mexer na programação dele porque ele tem um microcontrolador um microcomputador e eu posso mexer na programação e foi isso que eu fiz eu fiz um ajuste na sua programação aí quem fez isso pra mim foram os meus alunos do curso de engenharia elétrica eu digo ó bicho eu quero que essa curva eu quero que esse erro caia vamos fazer uma curva aqui blá 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 e fui dizendo a eles e a gente chegou aí foi o que eu fiz deixa eu só falar pra vocês nessa minha bancada ela tem uma válvula aqui desse lado essa válvula tanto faz pra eu se eu abrir ela toda a 180 graus eu tenho a vazão máxima a vazão máxima ela tá toda aberta se eu vou fechando eu vou diminuindo a vazão tudo bem? eu vou diminuindo a vazão então eu poderia botar essa válvula por exemplo automatizada eu poderia ter feito isso mas eu não tinha nem tempo e nem dinheiro pra fazer eu disse não eu vou fazer na válvula normal mesmo por exemplo eu fecho ela eu fecho a primeira leitura de medição foi essa com ela a válvula fechada é claro se a válvula tá fechada você não vai ter nenhuma leitura lógico aí o primeiro estágio foi o seguinte a abertura máxima é de 0 a 180 graus então eu abri 25% dela 50% dela 75% dela 100% dela perceberam o que é isso que eu chamo de estágio primeiro estágio ela aberta a 25% segundo estágio a 50% depois a 75% depois a 100% e aí eu tive os resultados eu fiz isso aqui durante 30 minutos e aí eu tive esses erros eu tive erros abaixo de 5% para o primeiro estágio eu tive um erro de 2,35 para o segundo de 1,18 de 3,8 de 3,84 aí você pode dizer assim oxe Alisson esses erros não deveriam ser iguais não não porque quando eu aumento ou diminuo a vazão o que é que acontece a bomba ela tem outro comportamento entendesse quando você tem uma vazão quando você tem uma vazão lá abre quando você estrangula você vê que o sistema até o ruído da bomba é diferente entendeu então você tem esses pormenores aí atrelados a esse sistema então o erro ele fica próximo mas não dá e outra coisa você a gente eu também sempre faço essas leituras sempre quando o sistema está laminar completamente desenvolvido porque quando tu liga uma bomba ela faz até ela estabelecer o fluido ela vai diminuindo o ruído dela aí você você pode dizer que esse em determinados volumes de controle que esse escoamento é laminar completamente desenvolvido então eu fiz esse resultado para a água estava excelente o medidor já estava calibrado e outra ele foi comparado com o medidor excelente então eu consegui chegar nos meus resultados eu fiz uma análise estatística eu não vou levar em consideração aqui a análise estatística vou falar para vocês mas enfim a conclusão é que esse meu ajuste realizado no Medflow ele teve um nível de confiança de 95% perante esse teste F de estatística certo aí o que acontece eu estou mostrando aqui o gráfico para vocês olha o gráfico o gráfico é uma forma linear na medida que tu na medida que tu aumenta a rotação da bomba na medida que tu aumenta a rotação da bomba mais rápido vai girar tua turbina porque com mais velocidade o fluido bate nela isso aí é lógico isso aí todo mundo consegue entender então você vê que o gráfico é uma coisa linear uma coisa simples é uma coisa que a gente conhece então você veja aqui a curva em azul é a curva do Medflow e aqui a curva do Ultrassono e a gente vê que a diferença ela vai aumentando na medida que eu vou aumentando a vazão certo? ok? isso aí é uma coisa também esperada beleza aí eu fiz isso para a água ajustei fiz o equacionamento matemático que é uma equação do primeiro grau e achei a minha função da vazão em função dessa frequência de pulsos eu mostrei esse equacionamento para vocês ali no início quando eu falei do medidor do tipo turbina e aí eu consegui fiz as análises estatísticas eu não estou interessado em mostrar a estatística porque a gente está tendo uma conversa enfim aí eu fiz o resultado com a água beleza cara, quando eu fiz esse resultado com a água automaticamente eu fiquei feliz porque eu digo estou com o meu doutorado garantido e vou apresentar um produto aí um amigo meu disse assim Alisson mas peraí a água é totalmente diferente do brometilite aí eu comecei até a rir na hora eu digo realmente é assim como a água é diferente da gasolina do café aí ele começou a rir é claro que ele é meu amigo o Kleber ele disse assim mas por que tu está feliz já que o brometilite é uma substância aí eu disse assim meu caro veja o princípio de funcionamento do medidor de turbina é muito simples o medidor de turbina ele não sabe que quem está passando é a água ou é o brometilite o que vai dar a vazão é justamente a velocidade do fluido que vai passar ali entendeu é claro que fluido mais viscoso vão ter vazões diferentes então o medidor do tipo turbina ele vai medir o que vai girar ali naquela rotação faz sentido isso que eu estou dizendo ou não? vocês que são físicos faz sentido né? e se você tem um fluido mais viscoso o que vai diminuir a velocidade é claro que está atrelada a pressão que tu vai dar na bomba né? mas assim eu já sabia que ia medir eu fiz todo o teste por praxe porque eu precisava apresentar os resultados do brometilite e aí o que foi que eu fiz eu peguei uma amostra do brometilite e fiz um olhei a densidade a concentração e a viscosidade dinâmica porque isso é interessante para se apresentar a sistemas de refrigeração por absorção porque como meu trabalho está intrinsecamente ligado a lá eu queria mostrar resultados que eu poderia resolver problemas mas de teses antigas que tiveram problemas entende? aí a gente usou o o o o o o o a galera da engenharia sabe muito bem o que é isso é um programa que tem várias correlações matemáticas a gente usa muito isso na engenharia mecânica Adriano conhece demais né Adriano? conhece Adriano? demais né? enfim a gente fez tudo isso aí e aí eu fiz o mesmo ensaio da água para o brometilite eu fiz o mesmo ensaio né? fiz o mesmo ensaio tal aí veja esse primeiro gráfico aqui eu fiz um ensaio da vazão só para ver como ele estava medindo aqui a gente teve esse ponto fora da curva o que foi o que é esse ponto fora da curva cara imagine que vocês tenham no laboratório de física de vocês um equipamento de tensão corrente é é não sei se vocês já trabalharam por exemplo eu posso ligar um a bomba num controlador de tensão corrente na medida que eu baixo a tensão eu baixo a rotação da bomba né? eu baixo a tensão eu baixo a corrente eu baixo a rotação da bomba aí às vezes essas unidades tem pico de tensão e faz e foi isso que aconteceu teve um uma mexida na corrente da da rede e aí a gente teve essa leitura aqui tá? é vamos lá e aqui eu fiz é a curva característica do medifor para o brometilite e a análise estatística mostrou que esse R quadrado foi igual a 1 ou seja perfeito né? então foi o que eu fiz depois eu fiz a comparação da leitura do brometo de lítio do brometo de lítio para a água e aí eu tive esses dois grafos então tá aí eu mostrei para a água mostrei para o brometo de lítio eu poderia usar qualquer fluido que eu quisesse esse meu medidor ele mede qualquer fluido líquido fluido líquido porque a turbina dele foi projetada para líquido porque se você tiver um fluido gás por exemplo se eu pegar esse meu medidor e soprar assim ele vai girar a turbina e ele mede também mas não mede com a mesma precisão para líquido porque a turbina de fluido gás é diferente você vê pela turbina do avião é totalmente diferente essa turbina dessa aí ângulo inclinação e tal pronto e aí eu chego às conclusões do meu trabalho eu não vou falar das conclusões do trabalho porque tipo assim ela tá muito específica ao ao sistema de refrigeração mas vamos lá uma coisa interessante aqui ó que o dimensionamento a construção e a validação dos testes desse mediflor eles foram realizados conforme o esperado os resultados na leitura de vazões obtidos pelo mesmo ficaram na faixa de 0,5 a 10,5 litros isso é uma coisa que mostra que o range de 0,5 para 10,5 litros o range de medição de vazão é alta e isso é uma das coisas fortes nesse tipo de medidor de vazão eu tive erros aqui inferiores a 9% e enfim esse equipamento ele desenvolvido ele possibilita fazer uma uma analogia com toda a teoria dessa classe de medidor tudo bateu bateu a curva bateu as constantes enfim todos esses testes e a coisa mais interessante é o seguinte é que eu consegui como o nosso amigo Albert aí falou ele possivelmente ele olhou no látice que eu tinha quatro patentes e foi isso Albert você olhou no látice então são quatro patentes de invenção ao todo e duas patentes de software que a gente não usa um patente de software chama registro de software eu também posso registrar também um software até atrelado a essa patente de invenção enfim esse trabalho ele me rendeu essa patente que a gente pode vocês podem consultar depois lá no INPE através desse número quem quiser depois dar uma olhada melhor posso passar esse número para vocês verem e outra coisa interessante é que esse meu trabalho ele subsidiou a tese do Kleber Kleber fez a tese dele ele utilizou esse medidor porque ele pegou ele pegou esses sinais da vazão e usou para fazer o controle através desse medidor então ele deu uma contribuição porque ele consegue medir as vazões e ele deu suporte a essa tese do Kleber e também a gente fez uma patente com outra patente dessa primeira patente como é essa patente essa patente é o seguinte a gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui esse ponto aqui você vai pegar a leitura do MediFlow e esse ponto aqui você vai pegar a leitura da bomba e aqui tem opto acoplador tem dois microcontrolador é claro que eu não vou entrar na ficha técnica dessa patente aqui porque é um pouco complicada e aí a gente também fez esse depósito aqui dessa patente né e outra coisa interessante desse trabalho é que nesse ano de 2020 a gente botou dois artigos de Qualis A1 numa revista de alto impacto foram esses dois trabalhos eles estão ligados ao MediFlow uma parte da medição né e o outro na parte do controle da vazão né e aí a gente tá também tentando achando uma revista mais apropriada pra falar pra fazer um artigo na parte de projeto sabe de mostrar o projeto desse medidor que também é outro artigo que dá pra gente fazer em cima desse medidor esse eu acho mais difícil né porque como eu não sou engenheiro de formação eu nunca escrevi um projeto na área de projetos mas aí eu tô fazendo um levantamento de vários artigos né de projetos pra poder ver se a gente consegue emplacar mais um artigo aí nesse meio então basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês né eu poderia falar apenas do medidor em si mas eu precisava fazer essa construção porque esse trabalho ele é proveniente do meu mestrado que foi defendido em 2012 né e eu precisava fazer esse levantamento cronológico pra chegar nesse resultado então eu agradeço aí a todos vocês espero que vocês tenham gostado da apresentação né acaba que sendo uma apresentação rápida mas era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês agradeço o Albert agradeço aí a Adriano meu amigo de longas datas né enfim ótimo Alisson fico muito feliz ótimo foi uma excelente palestra de fato com vários conceitos tanto da parte de engenharia da parte de fenômenos físicos e controle então eu acho que foi uma ótima uma ótima apresentação pra todos nossos participantes tanto estudantes como professores pessoal então vocês tem alguma pergunta algum comentário sugestão pro professor Alisson por favor eu tenho uma tonelada de perguntas mas como como eu quero ser político eu quero deixar aí o tempo pro pessoal primeiro eu acompanhei de certa forma um pouco do trabalho de Alisson não tão de perto mas eu queria ver se o pessoal tiver pergunta aí o pessoal faz primeiro depois eu faço algumas aqui Adriano eu coloquei aqui para o pessoal ir se inscrevendo enquanto fazendo perguntas como agora não tem nenhuma pessoa então você pode ir começando com as perguntas ah então eu vou sei lá eu anotei 15 aqui Alisson mas eu vou fazer menos depois eu falo contigo porque realmente primeiro parabéns pelo trabalho eu conhecia de perto como eu falei antes mas eu não tinha visto ainda eu participei eu acho que da doutor defesa de doutorado mas eu não tinha visto o conjunto e como você evoluiu desde a época da defesa teve as patentes teve aí os artigos então parabéns aí muito muito legal o trabalho as perguntas que eu vou fazer não são são perguntas realmente de curiosidade tá e realmente é muito interessante e tem tudo a ver eu sou professor da disciplina de refrigeração aí na na UFRPE também trabalhei com com brometo lá no passado na época da graduação na década de 90 final de 90 então muita coisa ficou curioso por exemplo você falou aí dos diferentes tipos de medidores de vazão e tal uma curiosidade que eu tive você explicou lá das desvantagens por exemplo e das vantagens de Coriolis mas por exemplo esquecendo aquela história do custo e outros detalhes se a gente fosse utilizar o de Coriolis para medir vazão com brometo ele mediria ele é capaz de fazer esse tipo de medição? vamos lá essa é uma pergunta bem interessante né é uma pergunta bem interessante porque é o seguinte uma das coisas mais interessantes no sistema de absorção é medir não apenas a vazão volumétrica o mais importante é medir a vazão máscara certo? a vazão máscara por quê? porque as concentrações elas são muito diferentes diante do sistema de refrigeração porque por exemplo você chega lá no gerador de vapor chega lá no gerador de vapor você tem uma temperatura alta o próprio nome já está dizendo gerador de vapor aí tu tem um fluido que é a água brometilite tu sabe que já a 100 graus Celsius por exemplo vamos botar aí a água começa o que? evaporar você tem um fluido menos concentrado né você vai ter a questão do fluido refrigerante do absorvedor e tal então é muito interessante também se calcular a vazão máscara que é esse também um outro problema porque geralmente a gente tem a vazão máscara por meio de correlações porque existe justamente a equação que liga essas duas vazões M ponto é igual a Rho Q ou seja a vazão máscara ela é proporcional à vazão volumétrica certo? então por exemplo o medidor do coriolis ele já dá direto a vazão máscara então isso aí já é um ponto muito bom mas veja eu poderia esse meu trabalho ele vai muito além de fazer uma medição de vazão porque esse meu trabalho também ele foi feito com o intuito de gerar um produto entendeu? e eu não conseguiria eu acho que eu não conseguiria gerar o produto se eu fosse pelo viés do medidor do coriolis porque o medidor do coriolis ele tem um aparato interno que é muito complicado que eu não conseguiria fazer eu não sendo uma indústria porque eu não sou uma indústria tá entendendo? não sei se eu respondi a tua pergunta sim, sim não, respondeu o medidor do coriolis ele é inviável para... agora ele é excelente porque ele ia me dar o M ponto agora só para você ter uma noção por exemplo o doutorado do meu irmão meu irmão também é físico ele é físico mestre em física ele está fazendo doutorado com o meu orientador e ele está interessado na vazão máscara entendeu? e o que é que ele está fazendo? ele vai pegar o meu medidor ele vai pegar o meu medidor e vai usar um... eu me esqueci o nome como é o nome agora? um sensor capacitivo ele vai fazer pegar esse meu medidor e usar um sensor capacitivo que é uma patente do professor Bello você conhece que é uma patente do professor Bello e ele vai unir essas duas coisas blindar para gerar uma nova patente entendesse? então o trabalho do meu irmão é basicamente fazer o que eu não fiz quer dizer eu fiz o que eu o que eu pleiteei fazer mas uma coisa interessante também fazer a vazão máscara que isso o medidor do Coriolis fazia mas a gente nem tinha nem tinha um medidor e a gente estava querendo também não pensar só na defesa mas sim uma patente também tá outra curiosidade aí também na perspectiva mais comercial as patentes relativas ao produto elas são patentes concedidas ou depositadas? bem veja as patentes a patente ela tem um processo né? isso ela está concedida já ou ainda está no processo ela ela está no processo mas já está muito mas está muito bem encaminhada olha esse processo bota uma coisa na cabeça de vocês patente é uma coisa que demora anos para sair é não sei eu sei eu tenho duas aí que estão paradas há mais de cinco anos você deposita agora agora o que pode acontecer é o seguinte por exemplo eu fui para o Chile eu levei eu fui eu fui convidado para acho que foi um ano de 2019 2019 a gente foi para o Chile falar de duas patentes uma foi essa e outra foi outra que eu fiz com os alunos de engenharia elétrica do curso e o professor Gabriel Merino que é parceiro nosso hoje ele ficou muito interessado e ele queria comprar um para fazer para deixar na universidade dele aí quando eu cheguei aqui automaticamente automaticamente eu fui falar com o pessoal do setor de inovação e tecnologia do Câncer para a gente ver por exemplo se for uma indústria que estiver interessado a gente pode acelerar esse processo porque o INPE vai ter interesse de fazer isso então são muitas particularidades para sair uma patente agora eu já tenho duas já prontas que são os registros de sol que automaticamente já são concedidos ele passa por uma triagem e se for realmente quando você manda a programação eles testam lá e batem aí já sai com o brasão do Brasil oficial aí essa eu já tenho duas outra coisa por exemplo aí também no viés comercial se a gente for falar de principais fabricantes aí dos sistemas de refrigeração para absorção bromeiro de lítio sei lá os dois maiores aí a York e a Carrier o que que essas empresas o que que esses fabricantes utilizam aí para medir vazão nos sistemas deles a gente conhece ou é um segredo industrial deles não 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 é segredo industrial não é segredo industrial bom em se tratando de medidor do tipo turbina o princípio de todos é o mesmo o que vai mudar a pergunta é você sabe dizer qual desses medidores que tipo de medidor esses dois fabricantes por exemplo utilizam se eu sei quais são os medidores vazão que eles utilizam é que esses fabricantes utilizam não eu não sei na verdade eu não conheço essa marca mas eu posso lhe responder o seguinte eu posso responder o seguinte se eles fazem se os dois fazem medidor de vazão tipo de turbina o princípio de funcionamento é o mesmo que o meu o que que vai mudar vai mudar só a questão de como é que eu posso ser de estrutura do medidor e tal mas no final a mesma coisa agora eu te garanto que nenhum deles tu vai conseguir abrir ele e voltar a funcionar ele novamente porque eles são blindados que é para você não dar manutenção e o meu você não monta ele todo mundo prometo só mais um Albert depois eu ligo porque eu tenho uma porrada curiosidade a turbina em si que você mostrou a turbininha pequenininha como é que vocês chegaram essa aí como é que vocês chegaram na geometria das pás da turbina e a quantidade de pás porque isso tem um projeto muito complexo por trás ângulo de entrada bordo de saída espessura e quantidade de pás como é que vocês chegaram nessa configuração final é uma boa pergunta simplesmente pesquisa de mercado só leitura técnica mesmo a gente fez leitura técnica e viu que as turbinas utilizadas nessa classe de medidores as melhores seriam essas turbinas que tem oito aletas sem nenhum tipo de angulação aí eu só fiz projetar ela nesse viés e deixar ela do jeito que caberia lá na minha no meu produto entende é claro que com forma diferente porque por exemplo aqui eu tenho uma turbina que ela tem até isso a gente tem que botar na patente que ela tem uma cava aqui que ela tem outro pinho menor isso tudo a gente tem que escrever esse detalhe porque isso faz diferença na patente entendeu porque aqui o que acontece entra um imã aqui em cima eu não estou com imã porque esse imã também é um imã bem específico e aí é claro que essa turbina é diferente da turbina do outro negócio lá porque eu não sei como é que é a turbina por exemplo tem muitos medidores de vazão que a turbina desculpe que a turbina não que o imã que vai alterar o campo magnético ela é introduzida aqui na própria aleta mas essa aleta ela vai estar em contato direto com o fluido e como o fluido é corrosivo a gente ia ver que ela ia perder a turbina o imã ia sair dessa aleta por conta do bom etilite ser corrosivo enfim ok Adriano obrigado pelas perguntas Alisson tem uma pergunta aqui do youtube que o Edmilson ele pergunta se existe alguma limitação de pressão para a aplicação da turbina desenvolvida e qual seria ó essa é uma pergunta que é bem difícil de responder porque ela é difícil de responder porque veja todo deixa eu botar aqui deixa eu voltar aqui na minha apresentação é por exemplo todo todo produto que você compra ele tem que ser testado tem que ser testado por uma empresa e todo produto que você compra ele tem lá uma tabelinha que mostra o erro ele tem uma tabelinha que mostra o erro de leitura para mais ou para menos ele mostra por exemplo a alimentação outros eles dizem a pressão suportada a tensão que suporta alguma coisa desse tipo e isso é uma fase é uma fase que a gente só faz a gente só faz quando esse produto ele vai vai ir para uma empresa aí é a empresa que faz esses testes porque a gente enquanto estudante de nível de doutorado a gente não tem um aparato industrial para fazer esse tipo de 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 indagações técnicas a ficha técnica e isso foi uma da coisa que foi que foi perguntada pelo pessoal da Espanha porque a minha defesa do doutorado ela foi transmitida porque dois dois avaliadores estavam na Espanha entendeu e uma das coisas foi que eles perguntaram basicamente a mesma coisa que esse rapaz perguntou e aí não dá para a gente fazer todo esse tipo de teste saber qual é a linearidade a repetibilidade o diâmetro enfim a gente fez baseado no sistema de refrigeração e a gente viu que ele funciona mas esses detalhes assim mais técnicos só é possível se eu levar ele para alguma para alguma empresa fazer isso e aí ele vai dizer ó esse teu produto faz isso faz isso faz isso porque porque foge a nossa realidade a gente não tem instrumentação para fazer isso não sei se ficou clara a pergunta é nesse sentido aí Alisson então vou fazer uma pergunta nesse gancho aí na tua bancada ali qual foi a faixa de pressão que você trabalhou na sua bancada é eu não eu não eu não medi faixa de pressão porque não era o foco do trabalho medi pressão mas foi foi bomba de vácuo né ali foi a gente fez vácuo mas a gente poderia fazer sem ser vácuo a gente ia ter o mesmo resultado entendeu a gente ia ter o mesmo resultado porque não vai mudar a gente só ia deixar mais real ao ensaio do sistema de absorção mas tanto faz eu botar vácuo ou não isso que a Adriana falou é o seguinte toda vez que a gente vai fazer alguma medição no sistema de refrigerador para absorção a gente usa uma bomba de vácuo a gente faz vácuo todo o sistema para depois botar ele para funcionar mas nesse meu caso aqui eu não precisava fazer isso mas assim a gente fez ainda por exemplo no trabalho do meu irmão meu irmão foi fazer isso aí o como é que se diz o reservatório dele era uma chapa de 12 milímetros de vidro meu amigo quando ele estava fazendo o vácuo puf estourou nele em cabra foi aí o cara vê quando o cara faz vácuo você tem um entendeu seu reservatório ele dá uma você vê que ele se deforma vira um maracujá ele se deforma só é uma leve aí assim esses detalhes mais técnicos isso aí só quem pode fazer é uma empresa para dar com precisão porque eu posso fazer estimativa só estimativa mas eu não tenho um aparato instrumental para isso então eu não posso fazer eu não posso garantir entendeu não posso garantir ok Alisson eu tenho um comentário mas eu preciso fazer uma pergunta primeiro para ver se meu comentário faz sentido eu não sou especialista eu não sou especialista nessa área certamente eu trabalho aqui muito com ótica certo então meu comentário vai nessa parte quando você fez aquela medida com o detetor ultrassônico certo que você falou que ele não era ideal para o brometo de lítio por causa da cristalização eu vi aquelas flutuações que você mostrou logo no início certo quando você muda a ação do líquido brometo de lítio mesmo essas flutuações elas aumentam tem alguma variação sabe dizer peraí repete uma pergunta que cortou um pouco tu quer saber se a variação essas flutuações que tem no medidor ultrassônico eles aumentam com o aumento do variação por exemplo sim sim na verdade é o seguinte veja bem veja bem na verdade vamos lá na verdade não é que aumenta pode aumentar ou pode não aumentar por que eu vou explicar o porquê só vou botar no gráfico para vocês verem só um momento vai chegar pronto aqui né você quer saber isso aqui veja o grande problema do brometo de lítio para a leitura do medidor ultrassônico é o seguinte é como eu falei para vocês se eu boto aqui eu encho aquele brometo de lítio você ligeiramente sabe isso aqui é água mas quando você balança assim você consegue ver como se fosse poeirinhas caindo mas não são poeiras são cristais porque o brometo de lítio é um sal cristalino o que acontece o princípio de funcionamento desse medidor ultrassônico é um tipo tempo de trânsito ele manda um sinal que vai de um sensor ao outro e volta e é a medida esse tempo é a medida esse tempo é computado esse tempo e é esse tempo que vai te dizer a vazão como tu pode ver aqui nesse equacionamento que está aqui você tem um delta p aqui está vendo está vendo aqui um delta p um delta t pronto o que acontece vamos supor que esse sinal ele está viajando aqui mas ele chega nesse ponto aqui ele bate numa partícula de cristal aí ele difunde está entendendo ele reflete e faz um monte de coisa aí por exemplo quanto mais cristais ele bater mais perturbação ele vai ter na leitura então eu não posso garantir que se eu aumentar a vazão ou se eu diminuir a vazão eu vou ter uma perturbação maior porque essa medição ela é totalmente errada desde o começo até o final então meu comentário é o seguinte é porque na ótica quando basicamente uma onda ultrassônica a gente trabalha com ondas de luz além de você poder fazer a medida em transmissão como você faz de um ponto de um sinal de um ponto direto para o outro você também pode medir a luz dispersada a luz espalhada pelas partículas então já existem técnicas bastante conhecidas para medir essas flutuações devido à presença dessas partículas então o meu comentário vai ao seguinte se talvez alguma medida ótica fosse acoplada a esse sensor ultrassônico ou simplesmente uma medida ótica tanto de transmissão como de espalhamento ela possa medir as duas coisas ao mesmo tempo ver quanto é o tempo que ele vai demorar de ir de um lugar ao outro e diminuir o número dessas flutuações devido a que ele também vai medir as partículas espalhadas certo então eu acho que ele poderia otimizar e aí tem aquela vantagem de que por exemplo vocês tem o total cuidado de quando vocês vão fazer sua turbina diminuir o atrito a geometria e tudo isso já no caso de um sensor de ondas nesse óptico ultrassônico você evita todos esses detalhes eu não sei se você sabe alguma coisa ao respeito disso sabe se tem já equipamentos baseados nisso bem eu vou te falar uma coisa esse medidor aqui do ultrassônico você tem aqui você tem um aparelho aqui certo que você liga esses sensores que são pesoelétricos aqui e aqui nessa tela você pode introduzir várias propriedades mas por exemplo quando você pega uma substância que ela tem determinado problema com o brometo de lítio que além dela ter essa parte de refletir os sinais por conta dos cristais o brometo de lítio ele também ele possui propriedades higroscópicas sabe ele possui propriedades higroscópicas aí o que acontece eu poderia tentar amenizar essas flutuações no próprio medidor aqui porque esse medidor ele consegue refinar a leitura se você introduzir por exemplo a velocidade do som entendeu e outras propriedades você pode botar mas o problema é que o brometo de lítio até pra você achar a velocidade do som do brometo de lítio você não consegue na literatura tenta achar pra você ver você não tem e aí eu teria que fazer diversas correlações matemáticas no engineer equation solving pra poder achar e essas correlações matemáticas elas já vêm atreladas a muitos erros sabe aí veja a tua questão ela é interessante a tua questão é interessante mas ela é interessante do tempo do ponto de vista físico de pessoas que trabalham com a tua com a tua com a tua praia pra gente não pra gente na engenharia a gente encontrou esse problema eu não eu tinha que resolver de uma forma ah o medidor não funciona pra isso eu vou tentar outro medidor ficou claro não se é ótimo eu só tava dizendo se a gente poderia aproveitar essa mesma medida e fazer alguma outra coisa baseado nisso eu nunca tinha visto esse tipo de estudos antes acho que a gente poderia fazer essa mistura eu tô sentindo que tá tentando rolar uma parceria aí viu uma parceria aí eu tô esperando as perguntas de Welton eu vou fazer aqui a cama de Welton eu já disse a você Alberto já disse também a Adriana mas o Welton foi um dos caras que eu inteligente que eu mais conheci na vida um cara disciplinado um cara respeitador esse cara é o cara viu meu irmão é um oráculo é um oráculo é mais do que isso eu acho que infelizmente o Welton deve ter caído o link dele aqui que ele saiu mas bem Alisson eu agradeço em nome de todo o programa aqui depois de graduação em engenharia física foi uma ótima palestra de fato e esperemos que a gente consiga continuar esse tipo de trabalho novas colaborações etc e como você falou esperemos que depois de que tudo isso aqui termine você tenha também a oportunidade de visitar o nosso campus pra ver o que a gente tá trabalhando também eu agradeço mais uma vez como eu falei eu sempre gosto desse tipo de encontro porque são nesses encontros que a gente conhece novas parcerias né e aí eu tô à disposição tô à disposição pra conhecer o programa de vocês de participar de qualquer coisa de banca enfim se tiver relação e tal eu tô à disposição beleza eu agradeço mais uma vez e um abraço a todos muito obrigado abraço tchau tchau pessoal em breve a próxima semana a gente não vai ter o coloquio da pós-graduação porque a próxima semana já é o nosso evento de o primeiro evento internacional workshop internacional da pós-graduação de engenharia física certo então os coloquios voltam daqui a 15 dias mas a gente certamente se verá no coloquio da próxima no workshop da próxima semana até mais a próxima semana